Olá pessoal, já que vocês gostaram da última história que eu contei para vocês sobre a questão da cliente, hoje eu vou contar para vocês uma história que aconteceu comigo quando eu tinha dois anos de idade, e essa história vem sempre sendo contada dentro da minha família, minha mãe sempre conta para mim e repete quando a gente conta algum caso sobrenatural, e essa história é sobre mim. Então, quando eu tinha dois anos de idade, a gente morava numa cidade do nordeste do país, e a minha mãe dividia muro com uma mulher que ela não podia ter filhos, ou seja, essa mulher sempre desejou ter uma criança, e ela sempre tentou me agradar e tudo, e eu sempre era uma criança alegre, eu ia com todo mundo, só que eu não gostava dessa mulher, toda vez que essa mulher se aproximava, eu ficava quieta, eu ficava tímida, eu me afastava. Teve um dia que a minha mãe teve um desentendimento com essa mulher, só que a minha mãe é uma pessoa super tranquila, então minha mãe teve um desentendimento, e as duas tiveram assim um atrito, só que essa mulher ela levou para o lado pessoal e ela ficou super ignorante com a minha mãe, e ela virou a cara para a minha mãe assim de uma forma extrema, e a minha mãe, né? Só que passou um tempo, passou assim, uma semana eu comecei a ficar doente, de uma forma que não era normal, comecei a ter febre, comecei a ficar com aparecer umas feridas na minha costa, e essas feridas elas começaram a descascar. Começou a aparecer na minha costa inteira, casca, e começou a sair o couro, como se tivesse sido queimado, e esse couro ele começou a cheirar, e começou a sair uma água que representava assim um tipo de pulso, e era muito assim, doía, porque eu chorava, gritava, né? E eu tava naquela fase que a criança ela tá falando, mas não tá, tá? Então, a minha mãe ficou muito preocupada e levou no médico, só que ela levou no médico e a médica lá nesse lugar ela disse, olha, isso aqui não tá com cara de ser uma inflamação, isso aqui você já deu medicação e entrou com antibiótico, não tava resolvendo, e a médica disse, olha, isso aqui tá com cara de ser espiritual, e isso aí eu já tava com febre, 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 e a minha mãe preocupada. Minha mãe foi e indicaram pra ela uma benzedeira. Quando minha mãe chegou na benzedeira, a benzedeira só olhou pra minha mãe, e a minha mãe não precisou nem falar o que tinha acontecido, a benzedeira já pegou, já começou a rezar e falou pra ela assim, você vai chegar na sua casa, na sua casa vai ter um animal, aparentemente eu sinto que é um sapo, esse animal ele tá lá no canto da sua casa, você vai procurar ele, quando você procurar esse sapo, você vai achar ele, e você vai levar essa erva, minha mãe disse que essa erva só tem no nordeste do país, é uma erva chamada erva de chumbo, o pessoal que mora no nordeste deve saber o que que é, e essa erva de chumbo, você vai dar banho na sua filha, urgente, você vai dar banho da cabeça aos pés, e você vai dar banho também nesse sapo, porque se esse sapo morrer, a sua filha pode morrer também. Aí minha mãe ficou desesperada, né? Minha mãe pegou e foi, né? E a benzedeira disse, essa pessoa que fez esse trabalho pegou muita raiva de vocês por causa de uma discussão. Você vai fazer o seguinte, você vai rezar com toda a sua fé, repassou, as orações que minha mãe não se recorda agora, porque isso aí vai fazer muito tempo atrás, muito tempo, porque vai fazer o quê? Uns 27 anos atrás. E a minha mãe, ela ficou desesperada, desnorteada, e a benzedeira ainda disse pra ela, essa pessoa fez esse trabalho pra matar a sua filha, porque ela não pode ter filho. Minha mãe não abriu a boca pra mulher. E lá no norte, as pessoas, elas têm, assim, eles mexem com feitiçaria pesada, porque lá no norte tem o pessoal que mexe, o pessoal estuda muito os livros de São Cipriano, tem magias muito boas, que é as magias do Catimbó, inclusive eu já ensinei no canal. Eu não tô criticando, tá? Porque eu gosto muito das orações do Catimbó, são maravilhosas. E a minha mãe, ela ficou assim, desesperada, porque realmente eu tava passando muito mal, e tinha acontecido coisas, ou seja, a benzedeira deu provas pra minha mãe de coisas que tinham acontecido. Então, não tinha nem como a minha mãe duvidar. Minha mãe sempre acreditou nesse tipo de coisa também. Então, minha mãe chegou em casa e ela achou o sapo. O sapo era um sapo desse tamanho, o sapo tava no canto do muro. Quando ela achou o sapo, ela se arrepiou todinha, porque o sapo tava com a costa igualzinha à minha. A costa do sapo tava toda machucada, manchada, o sapo tava fedendo. Ele não era gordo, ele tava inchado, ele parecia uma bola. O sapo não tava com a boca amarrada, ela lembra muito desse detalhe. E aí, nessa questão, ela foi e deu o banho no sapo, porque vocês sabem, né? Uma pessoa, quando tá com um filho doente, o amor de mãe, ele supera tudo. Minha mãe lavou o sapo, minha mãe me lavou, minha mãe começou a rezar, rezar, passou dois dias, o sapo morreu. E eu me recuperei, sarei. A benzedeira rezou em mim, minha mãe levou eu todos os dias. E aí, passou, minha mãe se mudou de lá, porque minha mãe ficou com medo, né? E eu não sei o que aconteceu com essa mulher, mas eu posso dizer por experiência própria que quem mexe com esse tipo de magia, que isso daí já entra pelo ramo de magia magia negra, né? Vamos dizer assim, que eu já vi. Magia negra no termo, né? É baixo. A pessoa, ela tem um retorno muito pesado. A gente não mexe hoje em dia com criança, porque criança é... eu não mexo. E aí, também, a gente não mexe com gestante. Então, a questão é o seguinte, né? Tudo tem um retorno. Não sei o que aconteceu. Eu só sei que eu tive um livramento com apenas dois anos de idade. Eu não me lembro. Eu não tenho uma cicatriz nas costas. Não tenho nada. Então, eu digo pra vocês o seguinte, que a fé da minha mãe me curou. A fé dessa benzedeira, dessa senhora, me salvou. Porque não era pra mim estar aqui hoje. Não era pra mim ser o que eu sou. Não era pra mim existir. Porque se não fosse isso, eu já tinha partido. Então, desde pequena, eu já tive essa aprovação na minha vida. Eu não me lembro, mas a minha mãe se lembra muito bem do que aconteceu. E tudo isso por causa de maldade alheia, por causa de inveja.